E neste sábado começa o Campeonato Brasileiro de 2024. Serão 38 rodadas até o dia 8 de dezembro. Haja futebol. Este ano, a Série A do Campeonato Brasileiro terá 120 estrangeiros. Isso é um recorde. A Federação de Futebol de Israel participou de uma reunião na Comembol e pediu para disputar a Copa América este ano. Talvez até consiga, porque já houve outros convidados antes. O atacante Dudu Palmeiras é o jogador mais caro do Brasil e da América do Sul. Ele ganha R$ 2,3 milhões e está sem jogar bola há 220 dias por causa de uma lesão. O Atlético Mineiro é o melhor time do Brasil. Na Libertadores até agora está com 100% de aproveitamento. Enquanto isso, o Botafogo e o Grêmio perderam as suas primeiras partidas e estão já com a corda no pescoço. E a piada que viralizou nas redes sociais é que o Botafogo e o Grêmio também estão 100%, só que negativos.